Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamo comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje, mais uma vez, PES 2019 aqui no canal Bom, eu tive perguntando pra vocês quais vídeos vocês queriam que eu trouxesse mais aqui no PES 2019 A galera pediu muito que eu trouxesse a partida aleatória Que é no estilo do Foot Draft do FIFA 18, é claro galera Tivemos isso de novidade no PES 2018, eu não testei muito Então vai ser bem legal jogar aqui pela primeira vez o partida aleatória no PES 2019 Eu vou mostrar pra vocês, porque pode ter pessoas que não conheçam Mas isso, segundo muitas pessoas, é o melhor modo do futebol virtual Porque é um modo muito divertido Eu vou jogar offline, mas vocês já vão conhecer melhor E vão ver o quanto esse modo é da hora galera Então eu tô pensando também em ainda fazer um vídeo de Master League Caso vocês queiram, deixem aqui nos comentários Mas hoje só será um vídeo mesmo recreativo pra nós jogarmos o partida aleatória Vamos sem perder tempo aqui galera Só lembrando que eu ainda não incluí os Options Files Eu ainda não tive tempo pra ver um Options File bom estar instalando Então eu vou escolher duas equipes que possuem seus uniformes Então vocês podem perceber que algumas equipes ainda estão com seus logos genéricos Tá eu sei, aqui teremos que escolher um time base para aplicar o seguinte Para se aplicar o seguinte ao time Que é o nome do time, uniforme, emblema, formação e estratégia Então eu vou escolher para emblema Bom, eu vou escolher o Paris Saint-Germain galera Porque eu não joguei com o Paris Saint-Germain ainda Tipo, uma seleção de mesmo nível para os dois É porque pra mim na opinião os que são mais fortes E para os dois lados Pra ficar bem equilibrado e ter os principais jogadores Vamos começar escolhendo um time galera Vamos ver qual time eu escolho para mim Vamos escolher aqui o Barcelona galera E obviamente Vamos agora para a seleção de liga Agora vamos escolher uma liga É galera, vamos escolher a Premier League Que é a maior liga do mundo que temos atualmente Agora vamos de seleção Beleza, o Brasil não tá com seus jogadores licenciados Então vou escolher, deixa eu ver aqui com a seleção da Europa Vamos de França, que é a atual campeã mundial né Então vai ajudar bastante a nós formarmos o nosso elenco Agora vamos escolher um time aqui galera Vou escolher um time mais mediano dessa vez ok Eu escolhi o Barcelona que é um time bem forte E um time um pouco mais fraco Bom, vamos de Liverpool aqui então né galera Bom, aí sim será a minha quatro seleções A minha quatro condições para eles determinarem Os meus jogadores que eu vou receber Agora vamos escolher o deles cara Vou tentar escolher tudo proporcional Não sei se vocês vão concordar Mas é a minha opinião né cara Obviamente aqui eu vou colocar o Real Madrid né Ainda genérico né Porque eu ainda não arrumei isso E na liga Vou colocar a La Liga Santander Que é de longe a segunda maior liga do mundo atualmente Seleção, vamos colocar a Alemanha ok pessoal E no time eu vou colocar Juventus galera Para ter a oportunidade de sair ou não O Cristiano Ronaldo também Beleza galera, assim ficou os dois lados Então vamos ver quais jogadores que irão sair para as duas equipes Agora eles farão um sorteio Incluindo essas quatro condições Ou seja, jogadores que atuam pela equipe da França Que são presentes na Premier League E vão sim montar um elenco para mim galera Então já já vocês vão entender melhor O que se passa nesse modo Por isso que vocês vão entender também O porque que é Por que que eu considero o FUTDF2 do PES Rodada de troca Vou colocar três para ficar mais interessante Porque isso daqui é a melhor parte para mim A parte mais legal E aí vão formar os elencos Só não vou mostrar os três melhores Porque eles irão mostrar na apresentação Mas até agora Os dois times bem medianos hein galera Agora os três jogadores principais Jogadores da equipe Eles vão mostrar na apresentação Aí estão os nossos Já vi o Messi ali O Lacazette E o Eric Dier Beleza Temos o Messi e o Lacazette Que são boas opções E agora o deles O deles O Suárez sim Jorge Alba E o Oblak Eles não saíram o Cristiano Ronaldo Como eu pensei Mas beleza Duas equipes fortes galera Bom O que que tem diferente do FUTDF2 É que lá no FUTDF2 Eles te dão as opções E você escolhe qual jogador você quer Mas aqui é o contrário Você dá opção Opção para o jogo Ou seja As equipes que você quer E eles escolhem os jogadores para você Isso eu acho muito legal Até um pouco mais legal Do que o FUTDF2 Porque agora temos uma coisa bem interessante Os jogadores de todos os times foram escolhidos A primeira rodada de troca começa agora Escolhi um jogador alvo de troca do adversário Confirme ok Agora eu vou escolher um jogador do time deles Que me interessa Ok galera Então vamos lá Como eu não tenho o lateral direito Eu vou escolher o Jordi Alba Galera beleza Então eu pretendo pegar o Jordi Alba deles Agora eu vou escolher um jogador para o proteger Caso ele escolha esse jogador Esse jogador não irá para a equipe dele Ok Porque eu vou colocar um cadeado nele E ele não sairá Obviamente eu vou proteger o Messi Todas as rodadas Porque não tem como eu perder o Messi né cara Tenho certeza que É o mais forte de todos aqui Que estão na minha equipe Então vamos lá E agora eu vou escolher um jogador desnecessário Caso ele escolha esse jogador que eu bloqueei Eles irão sim receber o jogador desnecessário Que eu vou botar esse zagueiro de 61 Agora vamos ver Quais jogadores que eles escolheram o nosso E ele escolheu o Messi galera Só que Eu bloqueei o Messi E será que eles bloquearam o Jordi Alba? Não eles não bloquearam o Jordi Alba galera E então eu recebo o Jordi Alba E eles recebem o meu jogador desnecessário Muito da hora velho Vamos escolher a segunda rodada agora galera O Oblak Que é um goleiro muito bom E vai ajudar pra caramba a nossa equipe Ou não Ah eu vou pegar o Oblak mesmo Tá bom Então vamos lá Obviamente vamos proteger o Messi de novo Que é o principal jogador que eles irão sim tentar pegar O jogador desnecessário Vamos botar esse 65 aqui A Idara Vamos ver Ah novamente eles escolheram o Messi cara Não sei porque se é a CPU Eles escolheram o Messi total É Toda hora Mas eu já joguei outras vezes No PES 2018 E isso não acontecia Ok galera Beleza eu bloqueei o Messi E eu recebo Não sei se isso ficou meio apelão né galera Mas agora eu vou pegar um jogador um pouco mais fraco deles Bom vou pegar o Malcom aqui então Vamos Vamos escolher o Malcom Pra nós pegarmos Bom é que Vamos continuar protegendo o Messi Que é o que eles provavelmente tentarão pegar né galera Jogadores desnecessário É porque eu tô jogando com a CPU né velho É mais pra vocês entenderem como é que funciona o modo Mas quando vocês jogam online Esse modo é muito mais legal Então caso vocês queiram que eu traga mais um vídeo Eu irei se trazer online Eles pegaram o Messi de novo E eu peguei o Malcom Então meu time ficou bem melhor né galera Eu acho que é claro que é mais legal fazer isso online Porque a CPU é meio já previsível né O jogador que eles irão escolher Mas online já é outra história né galera Então vamos aqui Aqui está nosso elenco que saiu né cara Nesse pequeno draft do PES 2019 Tá essa informação aqui que é a minha preferida Vamos atrasar aqui os zagueiros Bom galera Assim ficou a minha equipe ok Bom acho que ficou bem legal né Não temos mais opções mesmo Para melhorar Então acho que eu vou É vamos assim dessa forma mesmo De ser jogadores aqui no banco de reservas Coisa depois nós vamos alterando com o decorrer do jogo Nosso time tá bem legal Tá melhor do que o nosso adversário Mas vamos lá Eu vou tentar jogar no Estrela Não sei se vai dar muito certo Que é o único que eu tenho disponível ainda A bola Vamos com essa bola aqui Que é uma bola bem bonita Estádio Vamos no Enfield Eu acho o estádio muito bonito É um dos meus preferidos Beleza Deixa eu ver o terceiro uniforme do Milan É vai ficar um pouco igual Então vamos com o segundo Então vamos lá galera Vamos começar o jogo Sejam bem-vindos meus amigos Temos hoje uma belíssima tarde de soco Crima perfeita Vai começar galera Vamos que vamos Vamos lá mano É só as equipes entrando em campo Meu time ficou bem legal até Dava pra ter saído melhor Os jogadores que eu tirei Só que eu acho que eu fui muito beneficiado Na hora das trocas né Acho que é exatamente por ser mesmo Contra a CPU Mas caso vocês queiram Traga até uma partida online desse modo Caso vocês curtam né Eu acho até que será bem mais benéfico Aqui pro canal Continuar trazendo esses vídeos Mais soltos Que eu acho que é um pouco melhor Interagir com vocês Eu não tenho muita disponibilidade Nem muito ânimo De continuar De trazer séries Se é que vocês me entendem Tipo Um rumo a estrelato Porque eu tenho certeza Que logo eu vou enjoar do modo E vou ficar muito desanimado Pra continuar trazendo Que eu sempre sou assim né Cara Infelizmente Então eu não sei se vale muito a pena Eu já Eu continuar a série de agora Mas eu tenho certeza Que eu posso trazer muitos vídeos legais online E até de MyClub Caso vocês queiram né Cara Eu não joguei o MyClub No PES 2018 Mas pelo que me parece No PES 2019 O modo tá sensacional Cara Então eu vou tentar Sem trazer algumas gameplays ainda Vamos lá Bola rolando galera Vamos tentar vencer Aqui no estrela Não tô muito bom No PES 2019 Mas espero jogar bem Olha lá Lá vem Não, não, não Deixa Olha que cabecinho Cara Essa bola aí Me deu medo Cara Essa bola De coberturinha Mas vamos lá De cabeça Pra fora Bora galera Quase Sai aqui o nosso primeiro gol Levamos perigo Na nossa primeira oportunidade E vocês estão vendo aí Novamente o replay Olha o cruzamento E o cabecinho Pra fora Passou perto Isso Bateu pro gol O goleiro Fez uma bela defesa Na finalização Do Lacazette Mano Olha aí novamente No replay pra vocês A bela jogada Do Lacazette Ele cortou Muito bem E chutou Colocadinho O goleiro O goleiro Já vi que nesse PES 2019 Estão absurdos Tá difícil demais Fazer gol neles Mano O passe do PES 2019 Ainda tá muito ruim Joguei algumas partidas Também Esses passos Estão muito Tipo sei lá Não tá com nenhuma Tá com muita pouca precisão Esses passos do PES 2019 Mano Espero que eles corrijam isso Mano É muito Difícil Tá ligado É acertar muitos passes Olha lá 76 passes 64 realizados Errei 12 mais ou menos Mas já é mano Quantidade Péssima Tá errando muitos passes Fácil E no primeiro tempo Teve quase nenhuma chance Pra nenhum dos lados Olha o cabeceio Mano Vai não Mano Eu não sou nem um pouco seguro Com esse tipo de lançamento Do goleiro Porque eles lançam Mano Tudo errado Olha a batida Da falta Mano Tocou rasteirinho Não tô jogando bem Velho ainda No PES 2018 Olha isso Olha esses dois passes Cara Que gol foi esse Mano Sai o gol do Milan Cara Eu não tô bem ainda No PES 2019 Mano Eu tô pegando a prática Não tive tempo De fazer muitas partidas Ainda com o jogo Em mãos Mas já tomei o gol Pelo amor de Deus Tô jogando mal pra caramba Também Meu time é mais forte Não sei o que tá acontecendo Vamos lá Vamos lá Mano Vamos prosseguir aqui Vamos direto pro ataque Vai Isso E caramba Logo na sequência Já faço um golaço Com o Malcom Tá lá Galera Um a um Conseguimos empatar Logo na sequência Não temos nem tempo Pra nosso adversário Comemorar o gol E logo na sequência O Malcom Já aparece E aparece muito bem Pra estufar Para estufar a rede Marcar um belo gol Mano Bora lá Um a um Esse eu acho que O ponto negativo Desse modo Devia ser um Mano Um estilo Eliminatório Porque tipo Você monta um time Só pra jogar uma partida Não tem muita graça Seria legal Você jogar online E fazer cada um Montar o seu time No estilo mesmo Como é o footdraft Seria bem mais legal Mano Sem dúvida Que popularizaria Mais o modo Velho Muitas pessoas Irião Querer jogar Por causa disso Também Vale esse Premiações Tá ligado Porque tipo É um modo muito bom Então precisa mesmo Ser aperfeiçoado Fica a dica aí Konami Mas bora lá Vamos seguir em frente Bora lá Agora é o Malcom aqui Olha o cruzamento Pra área De cabeça Passou direto Vamos lá Agora bateu Nossa Eu sei que ele é esquerda Mas esse chute Não saiu bom não Olha isso Olha que golaço Eu tomei mano É padrão já A CPU do PES Nesse tipo de jogada Já dá cobertura Velho Galera Mas eu vou tirar o Lacazette Pelo amor de Deus O cara não tá fazendo nada E acumulação nova Pose de quebrada Bem legal Mas vamos substituir o Lacazette Ele não tá jogando nada A partida toda Nem apareceu direito ainda Vamos colocar o Elbeck Pra ver se ele dá um jeito Na nossa equipe Que consegue Quem sabe Buscar o empate novamente Olha isso Não time Caramba Deixou o cara Deixou o adversário Girar na frente dele Bora Vamos Messi Bateu Ah velho O cara da minha O cara da minha equipe Fica na minha frente Pra interceptar o chute Velho É piada Olha lá Nossa cara Velho O cara passou em frente A bola ali Não mudou o custo Pra ele Vamos lá Temos um escanteio Aqui aos quase 90 minutos Vamos ver Se dá pra empatar Bora lá Fazer o cruzamento Pra área Lionel Messi Tá sozinho Ah tá muito sozinho Bora lá Bateu pro gol De novo Tentei a mesma jogada Que o Jorge Alba Não deu certo Mas vai acabar Já passou os acréscimos Chateou a bola Acabou o jogo E perdemos Por 2x1 Perdi muitos passos Também Algumas jogadas Foi meio bugado Então Acho que o PES Te dá pra falar Mesmo Que é o PES Mesmo Depois que sai a primeira DLC Porque no lançamento O jogo fica meio cru Se é que vocês me entendem Fica muito Alguns Ainda Alguns problemas Na gameplay Ainda é perceptível Então eu espero Que eles corrijam Essas coisas O quanto antes Pro jogo ainda Ficar bem jogável Mas o jogo está muito Galera Tá muito legal Tá muito mano Eu gostei muito PES 2019 Mas esse é o problema Desse modo Porque simplesmente É apenas uma partida Então isso não tem Muita graça Seria bem mais legal Se fosse um modo Eliminatório De dar recompensas Para o MyClub Como é o Foot Draft Sem dúvida É popularizar bem mais Esse modo Mas eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Deixa o seu like Se vocês querem encontrar Algum vídeo online Desse mesmo estilo Fazendo esse mesmo jogo Não esqueça de se inscrever no canal Se tudo der certo Eu ainda trago uma gameplay Da Master League Que eu ainda não tive tempo Para estar gravando E editando Porque é um vídeo Um pouco mais demorado Então espero que vocês tenham curtido Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falo 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho